A Bíblia diz que Deus usa o rei Evilmerodáque para abençoar o rei Joaquim, para tirar o rei Joaquim de um processo de privação, ao qual ele estava vivendo já há muitos anos. Deus manda falar para o teu coração que alguém será usado por ele para te tirar desse processo de privação. Eu vejo um processo de privação e eu vejo uma situação que não dá mais para esperar. E que Deus manda falar para ti que algo muito grande ele vai fazer, mas antes alguém será usado para trazer uma providência, algo que não dá mais para esperar. Tu disse a Deus, Deus, não dá mais para esperar. Deus, eu preciso de pressa, eu preciso de urgência, eu preciso para ontem. E Deus manda falar para o teu coração que da mesma forma que ele usou o rei Evilmerodáque para abençoar o rei Joaquim, tirar o rei Joaquim daquela privação, daquele processo de cativeiro, existe alguém que vai chegar como providência de Deus para te tirar desse cativeiro, para te tirar de um processo de privação, para trazer um socorro urgente, para trazer algo que você está precisando com pressa. E depois disso, algo grande Deus vai fazer. Esse processo de privação você não vai mais viver outra vez. Esse processo difícil chegará ao fim, será finalizado. Só espera, porque tem providência chegando, tem resposta do céu, tem milagre. Tem socorro de Deus. Prestes a chegar, a ir dentro deste lugar. Deus manda te falar, só espera, porque muito em breve chegará. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Eu tomo posse da providência de Deus dentro da minha casa. Eu tomo posse da providência de Deus dentro da minha casa. Deus te abençoe.